A relação da Rio Bravo com as terras de Novo Biratã começou há mais de 40 anos. Iniciamos a nossa produção com o plantio de arroz e após dois anos fizemos as nossas primeiras pastagens. Trouxemos o gado de elite, gado P.O. e fomos melhorando nosso rebanho. Em 2008, iniciamos a ILP, Integração Lavoura Pecuária, que deu origem ao plantio de soja, milho e ruzizense. Com isso, não só aumentamos a produção, como proporcionamos maior segurança alimentar para o nosso gado. Nossa história está na quarta geração e continuamos com a missão de preservar o meio ambiente, aumentar a produtividade e o bem-estar do animal, gerando assim produtos brasileiros de excelente qualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.fix.ma-se.pt